Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre os cinco principais erros no atendimento ao cliente. Então, o que você não pode fazer de jeito nenhum, porque isso pode atrapalhar o seu atendimento, o seu desempenho e, consequentemente, a sua conversão. Se você está cometendo um ou mais erros, que eu vou mostrar já já para vocês, tenho certeza que isso pode sim estar afetando no seu desempenho e no seu resultado como afiliado. Então, às vezes, você tem aquele sentimento de que está fazendo certo, de que fez de tudo e o cliente não fechou, sendo que por trás tem algum desses errinhos aqui que estão atrapalhando e aí você não consegue ter vendas constantes. Então, vem que eu vou te mostrar quais são esses erros. E antes de começar o vídeo, já aproveita para se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Já ativa o sininho das notificações para poder ficar por dentro de todo o conteúdo que estamos postando. Estamos postando vídeos novos toda semana. Aproveita, deixa o seu like aqui também e, agora sim, fiquem com o vídeo de hoje. Primeiro, informações incorretas ou incompletas para o seu cliente. Então, por exemplo, o cliente fez uma pergunta, o certificado é reconhecido? Você responde sim, não ou é reconhecido, não é reconhecido pelo MEC, é só autorizado? Então, é uma resposta incompleta. Dependendo da situação, você também tem que tomar cuidado para não dar uma resposta incorreta. Então, o curso, os cursos do portal, eles são cursos livres ou cursos profissionalizantes que tem uma portaria no MEC que autoriza esses cursos. Então, se alguém perguntar se o curso é reconhecido, não é. Ele é autorizado. São coisas diferentes. Então, você precisa saber disso para não dar uma resposta incorreta, mas também não dar uma resposta incompleta. Falar só sim ou não, independente da pergunta e da dúvida do seu cliente. Quando o cliente tem uma objeção, esse é o momento de você ir lá e dar o seu melhor na resposta. Então, você poderia falar, olha, o nosso curso, ele não é reconhecido pelo MEC, porque nós oferecemos a modalidade de cursos livres ou cursos profissionalizantes, mas o MEC tem uma portaria que autoriza os nossos cursos. Então, aí você pode pegar lá na página do portal, de qualquer curso do portal, lá no final tem escrito dúvidas frequentes e lá tem um trechinho onde fala até qual é o decreto, portaria, tudo certinho. Você pode copiar aquela pergunta e mandar ali para o seu cliente que vai estar bem completinha. Então, é uma forma de você argumentar e ter ali uma resposta mais completa e correta para o seu cliente. Então, tomar cuidado com isso. Não seja assim tão vazio nas suas respostas de só falar que sim, que não, né? Aproveitem. Esse é o momento de vocês quebrarem aquela objeção com todas as ferramentas que você tem em mãos. Se não sabe, pesquisa, pergunta para o nosso suporte. É claro que às vezes o suporte não consegue te responder naquele momento. Pesquisa ali no Google. O Google acaba ajudando muito nesses momentos quando tem alguma dúvida ali específica. Então, vamos agora para o segundo erro. Deixar o lead, né? O cliente esperando muito para ser atendido. Vocês já devem ter visto eu falar, ouvido, né? Eu falar muitas vezes sobre isso. E isso sim pode atrapalhar. Então, se você colocou lá que o seu horário de atendimento é até as 18 horas, mas a sua campanha está rodando ainda, você pode criar uma mensagem de ausência. Nessa mensagem de ausência, você coloca o seu horário de atendimento, deixa o seu link lá. Você pode deixar o seu domínio, qualquer coisa, né? Deixa uma mensagenzinha. Nosso atendimento, já encerramos o atendimento, retornaremos amanhã a partir de tal horário. Mas, caso eu já queira ir dando uma olhada em mais informações sobre os nossos cursos, segue o link ou segue o nosso site e deixa ali o seu domínio. Pode ser que aquela pessoa que esteja mais apressada para saber alguma informação, ela entra, ela olha e ela acabe até comprando. Ou ela acabe até se interessando por um outro curso e no outro dia, quando você for atender, ela já vai ter ali uma visão assim mais certa do que ela quer e vai ser até mais fácil de você trabalhar aquele lead. Então, você pode fazer isso, né? Para não deixar o lead esperando sem nenhum contato até o dia seguinte e para não esfriar também, porque se for aquele lead que ele quer naquele momento saber, pelo menos ele vai ter ali um link, um site que ele vai poder verificar as informações. Então, durante o dia, se você estiver atendendo ali, independente do horário, não deixe o seu cliente esperando. Se você vê que ele chegou e você está cheio de leads para atender, manda uma mensagem rápida. Olá, fulano, tudo bom? Eu já te atendo, eu estou com uma procura grande, a gente está atendendo por ordem de chegada. Então, é só aguardar ali que daqui a pouco eu volto com as informações. Então, avisar o cliente, então vai sinalizar que você já viu ele e que logo você vai passar as informações. É muito melhor, nem que você demore um pouco para passar, mas pelo menos você já sinalizou que você viu o cliente, não deixou ele ali um tempo sem nada de resposta que não é legal. Então, tomar muito cuidado com isso. Terceiro erro, falta de empatia com o cliente. Então, às vezes a gente não vende porque a gente não gera uma conexão, a gente não tem aquela empatia, a gente não se coloca no lugar do cliente. Então, às vezes o cliente até tem interesse em comprar, mas a gente acaba, a gente blinda ali, bloqueia uma conexão ali ou de se colocar no lugar, entender a dificuldade e você tentar resolver. Então, por exemplo, às vezes o cliente realmente lá no final da conversa falou para você que ela não tem aquele dinheiro para pagar o curso. E aí você fala, então tá bom, eu posso reservar sua vaga ou fica para outra vez, mas se a gente se colocar no lugar do cliente pensar, nossa, a pessoa está com muito interesse em fazer, ela demonstrou toda hora que ela quer fazer, ela sim tem aquele interesse. Será que talvez se eu conseguisse alguma coisa para ela, talvez um desconto, ela não conseguiria fazer a inscrição? Será que já não ajudaria ela? No meu caso, se alguém me desse um desconto, dependendo do caso, até eu conseguiria, porque às vezes eu não consigo 100 reais, mas 70 eu já conseguiria, até emprestar de alguém. Então, sabe, às vezes aquele 20 reais, 30 reais de desconto faz toda a diferença para aquela pessoa. Então, não que isso seja uma regra, eu só estou dando um exemplo que vocês podem usar durante o atendimento de vocês, mas pensar, a pessoa falou que quer muito fazer, mas realmente, olha, agradece o seu atendimento, fala que você foi super atencioso, mas que realmente ela não tem aquele dinheiro para fazer a inscrição. Aí, se você falar assim, ao invés de falar que pena, ou se ela poderia emprestar um cartão, claro que você pode tentar falar se ela pode emprestar de alguém, algum cartão de alguém, isso é válido, com certeza, mas se mesmo assim ela falar que não consegue e que não tem, ao invés de você tentar reservar uma vaga, ou só apenas falar para ela, né, que pena, né, então fica para uma próxima, fala para ela assim, fulano, e se eu conseguir um desconto para você, te ajudaria? Quem sabe, era o que ela estava precisando. Você vai, finge que falou com seu gerente e volta e fala, olha, fulano, eu consegui 10%, 20%, 30%, porque vocês têm acesso a esses descontos, se você não sabe, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, vamos deixar o card aqui, que você vai ver que a gente tem um vídeo onde eu mostro como vocês darem esse desconto aí para os seus leads. Então, você pode oferecer, quem sabe nisso a pessoa vai falar, olha, se você conseguir esse desconto, eu consigo então fazer. Então, você acaba ajudando aquela pessoa, ela vai ficar super feliz, se você precisar de alguma coisa, de uma indicação daquele cliente, ele vai com certeza também te ajudar, porque ela ficou satisfeita com o seu atendimento. É claro, pessoal, que isso não é regra, é um exemplo, mas não é só nisso, é durante o atendimento, é aquela pessoa lá que falou para você, que já fez, que faz um curso de técnico de enfermagem, comigo acontece muito isso. E eu ter empatia pela aquela pessoa, olha, que bacana que você trabalha com a área da saúde, cuida das pessoas, parabéns, né? É uma profissão muito bacana, eu admiro, mas tem que ser algo sincero também, não adianta você falar algo que não seja o que você falaria normalmente. Então, é você sentir uma empatia, é você gerar uma conexão com aquela pessoa, isso ajuda muito no atendimento, podem ter certeza. Quarto erro, negligenciar as informações e interações dos seus leads, o que seria isso? Sabe quando o lead faz uma pergunta e você, aliás, ao contrário, sabe quando você faz uma pergunta para o lead, o lead vai te responder e você nem aí para a resposta dele continua passando o seu atendimento? O lead vai pensar, por que que ele perguntou se ele não falou nada sobre o assunto? Então, por que cargas d'água eu respondi isso se não vai ser útil para ela, se ela não vai me falar sobre aquilo? Então, não ignorar as respostas do lead. Eu, pelo menos, quando eu falo alguma coisa, eu gosto que a pessoa me responda sobre aquilo que eu estou falando com ela ali, né? Se ela me perguntou, vamos falar sobre aquele assunto. Então, você perguntou se a pessoa fez curso online, ela falou assim, ah, nunca fiz. Você falou assim, daí você dá sequência, por exemplo, ah, então, eu vou te passar as informações do curso, o acesso é vitalício, certificado. Você ignorou a resposta que ela falou, que ela nunca fez. Então, ao invés de você fazer isso, você volta e fala, ah, fulano, então você vai ver que um curso online é bem tranquilo, mesmo que você nunca tenha feito, você vai ver que é bem fácil o acesso, você vai conseguir assistir todas as aulas, se precisar de ajuda, eu posso estar aqui para te ajudar, mas nós temos um suporte de alunos também. Eu vou te mandar, então, aqui o vídeo que mostra o curso por dentro, para você ver como é, para você já tendo aí a sensação de como é assistir uma aula. Então, sabe, você não negligenciar essas informações, e isso é muito importante. Isso vai fazer com que aquela pessoa pense, nossa, ela está prestando atenção em mim, ela está interagindo comigo. Então, o que as pessoas hoje em dia querem? atenção. Então, dê atenção para o seu lead, é isso que o seu lead espera. Então, quanto mais você faz isso, mais você vai trazendo o lead para o seu lado, e vai ficar muito mais fácil de converter depois, porque ela vai pegando segurança em você, ela vai tendo empatia por você, então tudo isso faz parte do atendimento. Então, não ignore as respostas dos leads, principalmente se você pergunta algo. Quinto erro, não considerar que o seu cliente pode ser leigo, principalmente leigo naquele assunto, principalmente leigo no assunto de nunca fez um curso online. Então, às vezes, você não tem a paciência de explicar algo, ou você fala numa linguagem que não comunica com o seu lead. Então, sempre tomar cuidado com isso, de falar, às vezes, alguma palavra por ser bonita, mais técnica, mas o seu lead não está entendendo nada. Vou dar mais um exemplo. Ah, fulano, o acesso do curso é vitalício. Aí a pessoa fica, vitalício? O que é vitalício? Tem pessoas que não sabem o que é vitalício. Então, aproveita e conclua. Olha, o acesso do curso é vitalício, significa que o acesso do curso é para sempre, você não vai perder mais o acesso. Então, sabe, explicar algumas coisas, alguns termos. A pessoa que nunca fez um curso online, mostrar esse vídeo de como é o curso por dentro, porque realmente o nosso público é muito leigo. Às vezes, eles não sabem criar um e-mail, talvez você precise ajudá-lo a criar um e-mail. Às vezes, o nosso cliente não sabe como baixar um aplicativo. Então, você não desconsiderar isso, você dá a atenção que ele precisa, vai fazer com que ele se sinta seguro com você e você consiga vender para ele e ele sabe que se ele precisar, ele pode contar com você. Então, a pessoa se sente muito mais segura comprando e fazendo a inscrição com você, porque ela sabe que você está dando ali um suporte para ela, que outras pessoas talvez não dariam, não teriam a paciência, não explicariam para ela. E o que acontece? A pessoa acaba perdendo de fazer a oportunidade de fazer uma qualificação, de ter um currículo mais atualizado, mais completo, de acabar ali perdendo uma oportunidade de emprego porque ela não fez curso, porque ela simplesmente, por nunca ter feito, ela não teve as orientações e um atendimento adequado, ela vai ficar na dúvida e não vai fazer. Então, você vai ser aquela pessoa que vai ter aquela paciência, vai explicar para ela, se precisar, mais detalhadamente. É claro que você consegue sentir isso no atendimento, na conversa, nas dúvidas que a pessoa tem e aí você consegue personalizar, consegue personalizar conforme o perfil da pessoa. Se você vê que ela é mais leiga no assunto, vai trabalhar mais explicativo ainda, mostrando o curso, talvez você tenha que gravar algum vídeo extra, talvez você tenha que explicar, mandar algum print. Então, deixar mais fácil o entendimento do seu lead e não deixar mais difícil. Deixando mais difícil, você vai prejudicar a sua venda. A pessoa não vai comprar se ela não está segura e não entendeu, se ela não entendeu o que ela está adquirindo. Então, esses são os cinco erros que a gente não pode cometer durante os atendimentos. A gente tem que começar a se policiar, a prestar atenção e, às vezes, alguma coisa dessas que eu falei pode ser o que você está fazendo de errado e está prejudicando aí todo o seu atendimento, todo o seu resultado. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. você já cometeu um ou mais desses cinco erros que eu mostrei hoje? Se sim, conta aqui nos comentários para a gente qual e quais e aí a gente vai conversando aqui nos comentários depois. Então, é isso. Esse foi o nosso conteúdo do vídeo de hoje e se vemos no próximo. Tchau, pessoal!